Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativa Sua, a nossa melhor alternativa. Pois bem, está chegando o dia em que você será procurar... E não estou falando da Polícia Federal, não estou falando dos políticos brasileiros. Calma, está tudo certo, está tudo bem. Pré, pré! Este show que vocês estão vendo representa o sofrimento das mulheres e das crianças dessa cidade. Mas você pode mudar essa realidade. Botamos 23 para a Prefeita Elisiana. Já chegou esse tipo de político aí na sua cidade? Quem sabe esse tipo aí? Samuel Silva, 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 Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. E já se inscreveu no canal e dá o de adeus. Carrara de toda a família. É a Burti Carrara, vereador de São Luís. Trinta e um cem, é trinta e um cem, não tem pra ninguém. Vote tinta e um cem. Ui! Você que é gay, lésbica e simpatizante, agora tem uma musiquinha pra dançar junto com o Dekishan da Motinha. Solta o som, Didi. Fala de carro que eu vou de motinha. É, né? Se identificou com esse candidato aí? Pode ser. Mas eu sei que muitos mais virão. Alguns até engraçadinhos, mas alguns realmente trazem um grande perigo a essa nação. E eu, como de costume, sou o Elton Carvalho aqui do canal Alternativo. E já peço pra você aquele joinha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Parar por mais elementos básicos e infraestrutura. Construindo uma nova São Luís. Pedreirinho, vinte e cem. Vote com carinho, vote aí, Pedreirinho. Vamos lá, Valência, que é pra saber quem era o candidato ali, né? Ah, brincadeira. Está chegando a hora e vão procurar você. E qual vai ser a sua resposta, hein? Cuidado com aquele candidato que vai trazer a botininha e vai falar que depois traz a outra. Tiririca Couve, meu número é 10555. Peça o seu voto para continuar o nosso trabalho em São Luís. Não esqueça, o miserável... Haha, Tiririca Couve, essa foi uma amostra aqui. E vou jogar na tua tela um monte de nomes, interesse. E aí, qual desses você escolheu? Olha aí, turma deles aí. É uma loucura. Me diga aí, qual você agradou mais? Espero que você tenha gostado de conhecer esses candidatos engraçados que vão bater na sua porta, né? Mas cuidado com aqueles transvestidos de ovelhas que são lobos, né? Isso mesmo. Muito cuidado nesses dias aqui. É o Elton Carvalho do Canal Alternativo. A sua, a nossa melhor alternativa. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele like. Valeu, parceiro. Fui.